Há muita gente desaparecida e pessoas feridas e isoladas, como a gente vai ver agora na reportagem de José Roberto Burnier. Estamos a caminho de bairros de Nova Friburgo que até hoje continuam isolados. Por isso fomos com uma equipe da Marinha em veículos especiais. A informação é de que há pessoas doentes que estão há quatro dias sem ajuda. A cidade é grande e o terreno montanhoso, isso aí dificulta a chegada em alguns locais. Ainda no pé da serra, a primeira parada. Essa aqui é a casa da Dona Maria do Carmo, que fez essa gentileza enorme de abrir a casa dela para cerca de 30 desabrigados. Olha só a quantidade aí de roupas e suprimentos, objetos que eles conseguiram salvar. Aqui é a cozinha dela. Ela está recebendo doações para poder ajudar as pessoas. Todo dia eu fico pedindo para o pessoal, pelo amor de Deus, me ajuda, porque é muita gente desabrigada ali embaixo. Em minha casa é isso aí, eu sou a doutor. Virou um acampamento? Um acampamento. Graças a Deus que eu pude me ajudar. Graças a Deus. Eu tenho que agradecer muito a Deus que eu pude colher eles para a casa. Um casal de idosos é atendido pela equipe médica. No fundo da garagem, encontramos Carlos Eduardo, de 7 anos. Respira por ti. Ele tem febre. É examinado pelos médicos, que suspeitam que o menino esteja com pneumonia. Os pais foram salvos. E apesar de a casa da família ter sido interditada, o garoto quer voltar para lá. Eu quero voltar. Aqui lá é quentinho, aqui está frio. Nós chegamos aqui no alto do bairro Floresta. Vocês vão ver aqui uma imagem impressionante. Olha só onde havia casa. Olha o tamanho do barranco, gente. Rolou tudo lá para baixo. E olha essas casas aqui como estão literalmente dependuradas. Olha aqui. Só nesse trecho, sete pessoas foram soterradas. E ainda assim, tem morador que não quer sair. Aqui a gente fica de dia nem à noite, a gente vai para outro setor. Mas você não tem medo de ficar aqui? Não, medo a gente tem, mas de dia eu fico sem jeito de ficar na casa dos outros. Olha aqui um exemplo do perigo. Olha aí. Aí. Derrubou o muro. Minha cama acabou. Derrubou a parede. Onde estava a sua cama? Minha cama estava aqui, a cabeceira aqui. Aí quando caiu, a sorte que eu estava acordado. Porque se eu estivesse dormindo, eu tinha... Você estava aqui dentro? Estava. Foi 4h15 da manhã que caiu a parede. Dona Tereza, 11 filhos, ouve atenta o apelo do capitão da marinha. Aqui a senhora acaba ficando aqui, colocando em risco. Não só a vida da senhora, como dos próprios parentes da senhora que querem estar junto da senhora. Nem assim muda de ideia. Ah, eu tenho que tratar dos meus filhos, tratar de mim. Uma moradora com suspeita de hemorragia é retirada de maca pelos fuzileiros navais. Crianças com ferimentos leves são tratadas ali mesmo. Mas o pequeno Carlos Eduardo teve que ser levado para o hospital de campanha. Está muito quente.